Salve pessoal, no vídeo de hoje, a técnica especial do Majibu, o ataque em bolinha. Quem já viu o Dragon Ball vai lembrar dessa cena rapidinho, que o Majibu vira meio que uma bola e sai girando, enfim. Eu vou mostrar várias formas, você pode fazer ele deitado, em pé, tem muitas formas de executar esse movimento, tá? Daqui a pouco eu vou explicar passo a passo. Realmente, você só quis nos surpreender, você, você gosta mesmo de aparecer. Bom, o primeiro movimento que eu recomendo pra vocês é o Mataburrão. Você não é obrigado, tá? Existem outros caminhos pra aprender esse movimento, mas eu recomendo por esse, que vai ficar bem mais fácil pra vocês. Se você não sabe fazer o Mataburrão, procura aqui o tutorial no canal, a gente explica passo a passo pra vocês, como dominar esse movimento. E vale bastante a pena aí pra quem gosta de estar treinando a flexibilidade de coluna e quer melhorar cada dia mais. O próximo movimento, depois do Mataburrão, vai ser fazer a mesma coisa com a perna esticada, que outras pessoas chamam de outro nome, a gente chama de Mataburrão com a perna esticada, enfim. Estica a perna, se você não conseguir, tenta fazer tocando o pé na cabeça, de alguma forma aí. Se você quiser pular esse movimento, tranquilo, dá pra treinar outros e ir forçando tua flexibilidade do mesmo jeito. O próximo, que eu recomendo, que é um pouco mais simples, é o Escorpião. Esse movimento, muita gente fala, ah, ele não puxa tanto quanto o outro, mas ele é bom porque você vai aprender a dominar tua flexibilidade de coluna. Então, quem faz o Escorpião domina bem mais fácil o controle da coluna do que em outros movimentos. A próxima dica é você treinar a ponte segurando o joelho também, eu sempre dou essa dica. É um movimento que vale bastante a pena e vai forçar, você vai começar a ter aquela sensação de olhar entre as pernas, aquela ideia de contorção bolinha. Próximo movimento, esse aí é bem próximo mesmo, que já tem esse movimento e já tá perto de dominar. Tá pertinho, já era. Na verdade, o movimento já tá na mão aí, é só você forçar um pouco mais. Esse aí fica com uma dica, é a puxada. Se você quiser treinar, a mesma coisa. Se não quiser, você pode pular também, mas vale muito, muito a pena, porque você vai tá dominando, vai tá forçando mais tua flexibilidade de outras formas. Agora a gente começa a treinar o movimento em si. A dica principal é você não ficar afobado, tá? Muita gente acha que, ah, eu já tenho flexibilidade, mas tem dia que eu não consigo fazer, outros dias eu consigo. Cara, tem que respirar, tem que fazer o movimento devagar, porque muitas vezes você não consegue forçar. Um pouco mais a tua flexibilidade, porque você fica muito apavorado. Puxa, fica se concentrando na dor, vai doer, eu já tô sentindo dor aqui, não tô conseguindo segurar. Ou tenta puxar muito rápido. Então respira, faz o movimento devagar. Tenta sentir a tua coluna devagar. E forçando no teu limite. Quando você começar a olhar entre as pernas, aí beleza, o movimento já tá na mão. Enquanto você não estiver conseguindo olhar, força devagar, tá? Não tenta, ah, vou puxar a cabeça com tudo, vou tentar olhar rápido. Não vai fazendo isso não. Aos poucos você vai forçando, pode segurar no teu joelho, mas com o tempo você vai chegar fácil, fácil nesse movimento. É só respirar e fazer o movimento tranquilo. Daqui a pouco você pode fazer ele em pé, deitado. Existem várias formas de fazer esse movimento aí. Vai ficar na mão de vocês a forma que vocês preferirem fazer. A gente prefere fazer ele deitado, fica mais fácil de puxar. Pra alguns fica melhor em pé. Espero de coração ter ajudado vocês, galera. Uma curiosidade aí pra quem tem vontade de aprender esse tipo de movimento. É que a maioria deles é dominado da ponte, tá? Então treina a tua ponte que esses movimentos vão acabar sendo liberados aí em questão de tempo. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se chegou agora. Comenta aqui embaixo. E valeu, até o próximo vídeo. Fui.